Ontem Eu não queria ouvir falar do nome dela Hoje a noite é linda e eu sofrendo aqui por ela Ai, eu já não sei o que será da minha vida Não sei o que fazer depois que ela foi embora Mas se eu pudesse encontrá-la nesta hora Meu coração não sofreria tanto assim Ai, eu já não sei o que será da minha vida Não sei o que fazer depois que ela foi embora Mas se eu pudesse encontrá-la nesta hora Meu coração não sofreria tanto assim Ai, eu já não sei o que será da minha vida Não sei o que fazer depois que ela foi embora Ontem eu não queria ouvir falar do nome dela Hoje a noite é linda e eu sofrendo aqui por ela Ai, eu já não sei o que será da minha vida Não sei o que fazer depois que ela foi embora Mas se eu pudesse encontrá-la nesta hora Meu coração não sofreria tanto assim Ai, eu já não sei o que fazer depois que ela foi embora Ai, eu já não sei o que será da minha vida Ai, eu já não sei o que será da minha vida Não sei o que fazer depois que ela foi embora Ai, eu já não sei o que será da minha vida Ai, eu já não sei o que será da minha vida Obrigado.